Oi gente linda, como prometido, vou dar sequência a um vídeo aqui na Mudo Lá mostrando as outras coisas de casa mostrei no vídeo anterior as coisas de Natal e agora nós vamos mostrar as coisinhas de casa tem umas novidades bem legais aqui se você gosta desse conteúdo, já clica aí no joinha, se inscreve no canal recomenda esse vídeo para pelo menos uma amiga vamos ajudar o canal Achadinhos da Deborinha a crescer e alcançar mais pessoas vem comigo vamos começar pelos tapetes, os tapetes estão lindos olha que lindeza esse aqui, gente muito lindo, tem esse chevron também vamos ver se a gente consegue ver os preços esse aqui, olha, o chevron está R$ 299,99 ele é de R$ 2,50, está vendo? então esses aqui está esse preço aí tem esses outros aqui esse é o tapete cisne, está R$ 379,99 olha o acabamento dele, gente, muito bom as cores também estão lindas nossa, esse aqui é bem diferente, gente deixa eu ver se eu consigo ver o preço dele se não, daqui a pouco eu pergunto a alguém está aqui R$ 379,00, o mesmo preço R$ 3,99,00 R$ 3,80,00, né? aí tem também esse aqui, olha esse produto saldo esse está R$ 8,99,00 gente, parece a pele real pele de carneiro, né? olha isso essas cores lindas e a medida ele é saldo, produto saldo sem troca não está a medida aqui mas olha, parece ser bem grande, né? pele de animal tem aqueles ali de R$ 115,00 esses menores de um metro por um e meio e tem esse aqui de R$ 1,40 por dois que está R$ 190,00, olha e aquele ali da pontinha R$ 100,00 a medida dele é de um por um e quarenta aí vamos continuar com esses daqui esse aqui está R$ 230,00 esse também olha esse, que diferente esse é bem grosso R$ 230,00 esse aqui não consigo ver o preço e esse daqui qual é o preço desses, querida? peraí que eu vou ver pra cima tá, obrigada olha esse aqui, gente que diferente que coisa mais linda ele é um chevron você está vendo? em duas cores é, na verdade são dois tons, né? desse azul e esse creme muito lindo ela vai ver o preço pra mim e eu vou falar pra vocês esse daqui é bem macio também esse aqui está R$ 310,00 esse aqui também esse aqui não deu pra ver esse aqui, gente está R$ 450,00 agora ela vai me dizer o preço daquele maior ali esse, gente está R$ 620,00 a medida dele é dois por dois e meio e a medida desse aqui, amiga? eu cheguei aqui na loja, gente ela me reconheceu olha lá a moça do Instagram estou te dando trabalho, né, amiga? um e meio por dois tá esse está um e meio por dois mas é do Instagram mesmo, é sério? eu sou do Instagram e do YouTube ah, você leva até um jeito assim, ó é que eu fui e falei olha, e aqui tem esses textos de roupa R$ 33,00 tem esse aqui que está R$ 32,00 e tem uns ali, olha de R$ 29,00 aqui também tem vários enfeites a gente tem esse vaso aqui de parede olha, está R$ 15,00 esses vasinhos está R$ 20,00 tem esse aqui de R$ 15,00 olha que diferente esses potistas de cerâmica aqui olha, R$ 20,00 R$ 11,00, R$ 14,00 para você vaso de resina para você fazer arranjo olha esse que graça R$ 20,00 também aí tem esses daqui olha, R$ 12,00 tem esse outro modelo aqui de vaso de parede na verdade são três modelos diferentes esse e esse esse aqui está R$ 14,00 e esse R$ 15,00 aí tem esses vasinhos aqui R$ 7,00 R$ 40,00 tem esse outro vaso de folha R$ 35,00 R$ 40,00 e olha esse que graça esse bojudinho está R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 15,00 R$ 15,00 R$ 15,00 R$ 15,00 R$ 15,00 outra coisa nova aqui que da última vez não tinha aqui era cortinas olha eu nunca tinha visto aqui está R$ 90,00 essa aqui é de R$ 2,60 por R$ 1,70 está R$ 90,00 tem várias cores aqui e tem essas aqui de R$ 175,00 que é de R$ 4,00 que é de R$ 4,00 por R$ 2,00 da Beca Decor e olha como está linda as cores tem essa aqui de R$ 100,00 ela é de R$ 2,60 por R$ 1,70 tem de R$ 120,00 a medida R$ 2,60 por R$ 1,70 tem essa de R$ 275,00 que é de R$ 4,00 por R$ 2,60 tem esse bege rústico aqui gente olha que lindo como fica R$ 300,00 ela é de R$ 4,00 por R$ 2,60 e tem essa de R$ 5,40 por R$ 2,60 R$ 350,00 olha bem linda bem clean tem essa cortina Treviso R$ 300,00 da EnzoTex ela é 100% blackout olha como é linda essa é de R$ 3,00 por R$ 2,50 tem essa aqui de R$ 190,00 100% blackout é da Milano R$ 190,00 R$ 150,00 essa aqui é de R$ 2,00 por R$ 2,00 e manta para sofá R$ 59,00 tem essas mantas aqui de R$ 90,00 capa para cadeira está R$ 24,00 da Vitalice lisas e olha as cores que lindas cores neutras isso aqui é braçadeira rosada braçadeira para cortina R$ 20,00 olha que lindas aí tem assim tem essa cor e essa aqui também tem essa luminária gente olha que linda de R$ 60,00 ela está por R$ 50,00 está com uma promoção boa R$ 100,00 essa aqui essa aqui também está de R$ 110,00 está por R$ 100,00 olha que linda tem dourada e tem prateada e aí tem essa aqui R$ 115,00 e aí você isso aqui você mexe né aqui também gente tem muito papel de parede é lavável e impermeável está R$ 25,00 a medida dele é de são 5 metros e tem esses daqui olha R$ 21,00 são menores tá bom almofadas tem muitas almofadas aqui olha R$ 50,00 essa aqui de chevron olha que linda o material é bom preto o verso dela tem essas outras cores aqui olha esse que linda R$ 50,00 até aqui essa daqui está R$ 40,00 aí tem essas daqui olha de R$ 35,00 tem essa de R$ 22,00 essas daqui de R$ 20,00 R$ 20,00 aí também tem as R$ 18,99 tem uma infinidade tem umas de R$ 15,00 também essas de R$ 15,00 R$ 15,00 olha R$ 15,00 essas e olha que linda gente essas daqui muito lindas essas capas tem lisas tem estampada R$ 15,00 tá agora a partir daqui olha R$ 13,00 pra lá essas são aquelas tradicionais que a gente já conhece e aí chegamos aqui que a partir daqui pra lá é R$ 9,99 R$ 9,90 tá nem é R$ 99 R$ 9,90 cada uma dessas até aqui que daqui começa de Natal que vocês já viram no vídeo passado a gente aqui também tem muitas opções assim pra você montar um arranjinho olha que linda essa composição aqui essas flores com esse vaso com essa bombonier aqui também tem esse aparador R$ 10,99 aparador espelhado R$ 9,99 olha que lindo o espelhado é esse aqui tá olha que gracinha vou deixar vocês olhando aí pra vocês irem se inspirando né tem umas coisinhas bem lindinhas aqui aqui é só a exposição tá sem os preços olha que gracinha se eu encontrar os preços eu falo pra vocês tem umas bandejas aqui bem lindas gente olha R$ 100 essa bandeja espelhada com dourado tem essa aqui prateada tem essa aqui também R$ 90 olha que linda aí esse tamanho tá 125 e tem tamanho maior 150 tem essa que sexta aqui de palha 40 reais ó é uma sexta bem grande tem essa aqui essa bandeja de MDF tá 16 e 49 e tem aquela ali também olha é sexta aqui tá o nome de sexta mas que você também pode usar como bandeja olha gente aqui também tem muitos espelhos tá em promoção esse aqui olha de 140 dá por 130 esse aqui tá 100 esse aqui 90 olha tem o de 99 também tem 65 esse aqui na verdade é uma bandeja olha que linda é espelhada ela tá 65 e essa maior 90 reais aí tem essa branca aqui que também é espelhada 160 110 essas daqui coisa linda né gente tem essa de acrílico que está 30 reais essa 50 e tem o vaso vermelho olha 30 reais e esse aqui 25 que lindo né tem as flores aqui olha o deixa ver um buquê 6 reais e tem esses arranjos 8 reais tá tem umas novidades aqui olha no centro de mesa aramado olha que coisa linda gente 150 reais muito lindinho bem diferente né e é uma parede dupla tá dando pra ver aí o maior tá 200 reais e tem ele assim também 150 olha com uma vela artificial dentro que lindo esse pé palito bem diferente né 190 reais também esse aqui e ali tem ampuletas 100 reais 75 70 50 olha gente que lindinho aqui pra decoração esse elefante de porto lana tá 30 reais tem também aquele pote de resina com de olhinhos 22 o gatinho 20 tem os elefantes menores 15 10 dependendo do tamanho tem essa luminária de 28 porta jóia aqui 8 49 tem muitas lindezas aqui os pássaros tá 3 e 99 olha essas gracinhas 15 reais 13 reais aqui também tem esse porta fotos aqui olha é um enfeite né 50 reais olha que graça tem os porta retratos de 10 reais tem esse aqui que tá 13 reais na promoção e tem os pregadores né pra você prender assim nesse tipo de quadro 5 reais é desprega desse pacote tem também aqui uma infinidade de quadros de 55 45 é tem os 15 de 50 de 25 tem esse daqui que tá 13 foi aqui que eu comprei aquele meu que tem lá na minha parede inclusive o o amor quebrou né e eu não encontro mais dele olha esse de café que lindo tá 15 reais tem também esses cachecos de cerâmica olha 20 reais esse aqui inclinado tá 30 olha como fica lindinho 45 15 tem assim 18 9 20 tem também essas mesinhas olha 140 essas daqui 150 e tem essas maiores ali embaixo que é 160 olha essa rose gold como linda bem diferente tem ela preta também são bem lindinhas né tem promoção aqui desses tapetes 40 reais 15 reais o macarrão aí tem esses aqui olha 20 reais esses menores né tem esse aqui 40 reais a medida dele é de 1,40 tem esse lindo 45 e o menor 23 muito linda essa estampa né tem várias estampas aqui olha aqui tem porta álcool e porta sabonete líquido 15 reais esse transparente e tem esse aqui também olha esse que é bem antigo né gente tem muito tempo 15 reais e esses da usa tanto dourado quanto rose vinte reais o porta sabonete o porta escova quinze reais e esse porta escova fechado vinte três reais tem esses cestinhos aqui vinte reais r$135 e r$40 e esse joguinho de banheiro aqui R$65 tem também essas cortinas de boxe gente olha de plástico vinte reais é 1,38 por 1,98 o tamanho delas tá tem esse jogo de banheiro 45 5 gente antes da gente encerrar olha essa lindeza aqui essa suqueira que linda amba e olha essas taças gente nesse aparador aqui que lindo ele tem esse espaço que é tipo parece uma bandeja né pra você usar mesmo como bandeja ele é espelhado lindo né gente é o aparador veneza 1200 muito lindo né muito diferente amei essa suqueira com essas taças então por aqui vou encerrar no vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado beijos e até o próximo vídeo se gostou do conteúdo se inscreve no canal e deixa o like tchau tchau